Motoristas que circulam entre Porto Belo e Itapema, uma informação importante para você se programar. A Ponte Balsa vai ser interditada na próxima semana. A Cris Pieiro tem mais informações agora no Tá Na Hora, SC. Pode rodar. Isso, a interdição da Ponte Balsa, que faz a ligação entre Porto Belo e Itapema, acontece na próxima segunda-feira, dia 3, das 8 horas da manhã ao meio-dia. As equipes vão fazer uma manutenção na ponte, que está em operação desde janeiro do ano passado. As equipes vão realizar a manutenção e também fazer uma avaliação da estrutura, de como ela está, para evitar o desgaste natural. Além dessa manutenção, as equipes também vão fazer uma manutenção na rua Carolina Ramos, que é utilizada para acessar esta ponte. A ponte é usada para fazer a travessia entre Porto Belo e Itapema. Durante os trabalhos, os motoristas que precisam se dirigir até Itapema já devem acessar a BR-101. Lembrando que a ponte Balsa está sendo utilizada enquanto Itapema está construindo a nova ponte, que havia sido aí condenada pela Defesa Civil do Estado. As obras seguem, todas as vigas já estão prontas e a fundação já iniciou na parte leste da ponte. A adutora de água de Porto Belo também já foi retirada do local. A previsão é que ela seja entregue ainda nesse segundo semestre de 2024. Volto com vocês ao estúdio. Boa informação, é utilidade pública, é a brilhante Cris Pieiro, aqui no nosso Tá Na Hora.